Olá e seja bem-vindo a mais uma edição. Esperança Camati perdeu o emprego na hamburgaria onde trabalhava e prometeu a si mesma que só voltava a trabalhar por conta própria. Com 20 mil quanzas, comprou uma roulotte e 10 pães e começou o seu próprio negócio. Hoje, Esperança é a proprietária da hamburgaria mais conhecida da cidade do Namib e vende cerca de 300 hambúrgueres por dia. Os oito meses desempregada despertaram o espírito empreendedor de Esperança Camati. A proprietária da hamburgaria Bom Demais, que começou com uma roulotte e 10 pães, hoje vende cerca de 300 hambúrgueres por dia. Trabalhava numa hamburgaria. Saí por uma injustiça e a minha ex-patroa me chutou, sem motivos suficientes ou sem provas. E desde que eu saí, sofri uma grande humilhação no trabalho. E desde aquela data decidi não trabalhar mais para ninguém. Trabalhar por conta própria. Fiquei oito meses desempregada. Depois a minha mãe deu-me 20 mil quanzas, acho que é para mim começar a fazer o negócio. Tirei 10 mil, mandei fazer uma rolota, porque a rolota custava 40 mil. Dei 10 mil depois indo pagando. E outros 10 mil, comprei um quilo de carne, comprei 10 pães, temperos, ovo e fui trabalhando. Apesar de ter apoiado a filha, dona Jurgina não acreditou no sucesso do negócio. Mas Panchita, como é carinhosamente chamada, acreditou e usou a sua força de vontade para convencer a mãe. Eu não acreditava assim muito, mas ela mostrava muita força, mostrava muita força. Até no dia que ela iniciou, ela acordou e disse, hoje mesmo vou iniciar. Foi na padaria, comprou uns cinco pães, comprou um pouco de carne, se não me deu dinheiro, parece dois quilos. Foi comprar o resto das coisinhas assim, um bocado, e começou. Quando começou, assim que me vendeu o primeiro hambúrguer, veio a correr, mas me compraram um hambúrguer. Ficando um pouco de tempo, comprou mais um. E aqueles cinco pães que ela comprou, acabou mesmo no mesmo dia. E foi fazendo assim. Começou com cinco, começou a comprar mais dez, dos dez foi nos quinze, até sucessivamente. E eu que me motivava também muito, ela tinha muita força. Eu acredito que o segredo de chegar onde eu cheguei é fazer a diferença no meu trabalho. Fazer, atender bem os clientes, trabalhar com amor, fazer como se tivesse a fazer para mim mesma. A primeira rolota ainda carrega o simbolismo das lutas e dificuldades, de um percurso que muitos não acreditaram que pudesse culminar no sucesso empresarial de Esperança Camati. Não acreditava porque de onde nós estávamos a sair e para onde nós estamos agora, é complicado explicar. Não tinha como, eu não sei, vai caber até uma hambúrgueria. Fomos indo trabalhando, depois da rolota já estava pequena. Então decidi, aqui na casa, na casa da minha mãe, né? A minha mãe me deu a garagem, que é para eu fazer hambúrgueria. Não foi fácil, foi muito difícil. Houve muitos obstáculos. Mas eu sabia onde que eu queria chegar. Lutei até aqui. Mas o espírito batalhador da nossa vencedora não vem de hoje. Esperança é a única menina entre quatro irmãos e várias vezes deu o seu contributo nos esforços da mãe para o sustento da família. Eu vendia, fazia pão para vender, mas então ela tinha muita força de vender o pão. Quando assim faz o pão, ela pega, leva logo, eu vendia a mãe no morro, ela passava mesmo todo dia a vender. Então, talvez, digo assim, que ela tem mesmo força de fazer os negócios. De criança, eu fazia pão e ela sempre vendia. Assim que acaba, está vir a correr, a mãe está aqui e não tirava nenhum pão para comer. Hoje, Esperança Camate dá emprego a 17 jovens na cidade do Namib. Uma iniciativa que deixa satisfeitos amigos e funcionários. Trabalhar para a dona Pacheca é muito fixe. Ela é uma patroa muito divertida. É amigo de todos. É uma irmã para nós. Na qual ela exige trabalho para todos nós. Muitos dos colegas estavam na rua sem ter emprego. Mas com essa mulheria que abriu aqui, muitos de jovens estavam trabalhando aqui, já é muito importante. E me sinto muito feliz de trabalhar aqui na mulheria. Sempre uma boa amiga, né? Muito batalhadora. Boa pessoa. A parceria nos disse que queria abrir uma rolota. E abre uma rolota. Começou com 20 mil coasas. E ali está hoje, né? Aos 26 anos de idade, Esperança Camate é das mais bem-sucedidas jovens do ramo empresarial na cidade do Namib. E deixa receita para quem deseja trilhar o mesmo caminho. Força de vontade. Força de vontade. Ter fé. Não olhar pelos obstáculos. Vencer. Olhar para frente. E tudo vai dar certo. Terminamos assim esta edição de Vencedores, que falava da história de Esperança Camate. Se quiser rever esta reportagem, acede a nossa página no Facebook ou o canal Nova Angola no YouTube. E se quiser nos assistir em direto pela internet, acede ao endereço tpai.tv.live. E para entrar em contato conosco, escreva para vencedores.novangola.org. Fique bem e até à próxima. Fique bem e até à próxima.